O verão? Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma! Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como vai ser que o verão chegar... Não, amigo, se você acha que fazer o boneco de neve é fácil, não é não. Pronto. Olha aí. Ah, ele perde demais. Coloca o Jonas ali do lado. Até cabelo esse boneco tem. Ele é bom de um ano, velho. Peraí. Olha lá, vamos lá. Eu não posso esperar para ver o que vão pensar. Meus amigos vão me achar mais legal no verão. É, gostoso. Recola. Ei, delícia Amor Um boneco de neve feliz Se habita, se complica Eu me aperto então Ao meu sonho de ficar no sol Relaxando a pressão O céu